O ano novo chegando, é comum que muitas pessoas sintam culpa, ressentimento, estresse e frustração com metas não cumpridas. De acordo com diversos especialistas, esse fenômeno é chamado de dezembrite. É muito comum que no último mês do ano as pessoas façam um balanço do que se passou neste ano com coisas que conquistaram, deixaram de conquistar e algumas metas para o ano que vem. Assim como também tem se tornado comum o relato de sintomas como ansiedade em relação a esse momento da virada de ano. A ansiedade é um fenômeno natural de todo ser humano. Todo mundo tem ela e é inclusive importante para a nossa sobrevivência. Mas em excesso, ela pode causar um prejuízo enorme. Mas ainda que não exista um diagnóstico formal para ela, reconhecer é uma forma de entendermos como vencer essa fase. E para isso, basta realizar algumas coisas, como por exemplo, praticar atividades físicas, comer bem, evitar consumir produtos industrializados, conversar, socializar, dormir bem e controlar o estresse, com meditação e técnicas de relaxamento por meio da respiração. Segundo uma junta médica, adotar hábitos saudáveis é fundamental em qualquer grau de gravidade. A atividade física, por exemplo, é uma das coisas que mais ajudam em saúde mental. E não precisa ser muito intensiva. Pode ser uma caminhada, subir escadas, tudo o que movimente o corpo já conta. Mas também é importante ressaltar que se o desconforto passar de uma simples desembrite e os sintomas forem além, como fome e sono em excesso ou em falta, é preciso buscar ajuda com especialistas em saúde mental, como psiquiatras e psicólogos, com urgência, para investigar causas mais profundas e traçar um tratamento específico. Abertura 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 Abertura